Betop, tem tapetes de toda a parte do mundo e aqui você vai encontrar no Lar Center, no Piso Terra, uma super loja e tem muita coisa bonita. Sim, tapetes turcos, chineses, brasileiros, belgas. Tem tapete de peça, olha que bonito aqui, olha, isso aqui é um belo de um trago. Um pano, isso, um tapete de parede, conhecido como pano, temos várias deles. Você vai chegar aqui, tem um preço muito especial e ó, tem oferta que não acaba mais, tá aqui um exemplo, ó. Aqui é um modelo São Carlos de sisal emborrachado, são vários os modelos, você pode escolher à vontade. A peça por quanto? R$19,00. Apenas R$19,00. Mostra uma coisa aqui, Cláudio, a pessoa pode ter de repente uma ideia de colocar uma sala de jantar, um tapete bem grande, você tem medida, não tem? Sim, todas as medidas. Passadeira, tem tudo? Passadeira, tapetes, redondos, de todos os... pisos. Carpete de madeira? Carpete de madeira, temos aqui um jibiflor a R$29,90 o metro colocado. R$29,90 já colocado o jibiflor e o que você imaginar de pisos, tapetes, tudo isso num lugar só, Betop. E ó, deixa eu te falar um negócio, na UD, em parceria com a China Center, também vai estar participando. Sim, Betop junto com a China Center e na UD. É isso aí, e aqui é Pisuterre, o Lar Center, loja dos 128, qual o telefone aqui? 6221-2790. Betop!